Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão, convidando a todos e a todos que possamos fazer o melhor nesta tarde, onde teremos mais uma sessão. E convido o nobre deputado Ismael dos Santos para que possa fazer a leitura das duas atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Faço leitura da 14ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 19ª legislatura, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de março de 2021. Na presidência dos deputados, Mauro Nadal e Nilson Berlanda, na Secretaria do Deputado Rodrigo Minotto, às 14 horas do dia 9 do mês de março do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o coro regimental, senhor presidente, declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Rodrigo Minotto, segundo secretário, para proceder à leitura da data da sessão anterior, que em consonância, com a palavra do primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição, no momento seguinte, o senhor presidente comunicou que um compensar o falecimento do ex-deputado estadual Genésio Goulart, ocorrido no dia 8 de março, na cidade de Tubarão. Ato contínuo, e em face à realização da sessão especial de convocação do senhor secretário do Estado de Saúde, às 14 horas e 15 minutos foram suprimidos os horários em breves, comunicações e grande expediente. Para tal, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no horário destinado à ordem do dia. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informações nº 133, 138, 139 e 140, 2021, as moções nº 113 a 120, 2021, bem como os requerimentos 158 e 262, 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos do 246 a 257, 259 a 261 e 263 a 282, 2021. E comunicou que encaminhará os destinatários as indicações nº 334 a 374, 2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Ronei Weber, Gessé Lopes, Felipe Estevão, Kennedy Nunes e Márcio Machado. Bem como as senhoras deputadas Ada de Luca, Paulinha e Marlene Fengli. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro ordinário para o dia seguinte, no horário regimental para constar, eu segundo o secretário da Avenida, presente, ata. Ainda faço leitura, senhor presidente, da ata da terceira sessão especial da 14ª sessão legislativa, da 19ª legislatura, da 13ª legislativa, do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de março de 2021, tendo na presença os deputados Mauro Nadal e Bruno Souza. Às 14h15, dia 9 do mês de março de 2021, nessa cidade de Fornópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu sua semana legislativa em sessão especial. Dando início, o senhor presidente deu reconhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada através do requerimento do senhor deputado Bruno Souza, e Gessé Lopes, e aprovada pelos demais parlamentares para ouvir o secretário de Estado de Saúde, senhor André Mota Ribeiro, a fim de prestar esse crescimento sobre a rescisão do contrato com a Organização Social SPDM e contratação da empresa OZZ Saúde e IRELE para operar as unidades do SAMU no Estado de Santa Catarina. No momento seguinte, o senhor presidente transferiu a condição do trabalho para o senhor deputado Bruno Souza, que, assumindo a presidência, apresentou a metodologia dos trabalhos da presente sessão. Ato contínuo. O senhor presidente concedeu a palavra ao senhor secretário do Estado de Saúde por até 15 minutos. Após a explanação, os senhores deputados Bruno Souza e Gessé Lopes, autores dos requerimentos, convocatórios, formulários e seus questionamentos acerca do assunto em tela. Na continuidade, os demais parlamentares e as suas indagações, e, por conseguinte, o senhor secretário de Estado respondeu-as na ordem estabelecida pela metodologia de esplanada. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença do senhor secretário de Estado, que, atendendo a convocação dessa Assembleia, pensou os crescimentos solicitados e logo após que encerrou a sessão. Para começar, o senhor secretário da VREI apresente a ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ismael dos Santos, pela leitura das atas em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno. Doas por aprovada e todos os deputados receberem seus e-mails às atas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. E vamos entrar em breves comunicações. Estrito para falar, deputada Luciane Carminati, como a primeira oradora. Ela está em sessão online e com a palavra por até 10 minutos, deputada Luciane Carminati. Obrigada, presidente. Assim, cumprimento e também todos os colegas deputados e deputadas e a todos que nos acompanham pela agência LTVA. Bem, eu quero trazer as informações de duas audiências importantes que realizamos no dia de ontem. A primeira da assistência social, eu como coordenadora da frente parlamentar do SUAS. Então, tivemos uma audiência com a equipe e o secretário estadual da assistência social, desenvolvimento social, melhor dizendo, Claudinei Marques. E na ocasião, nós apresentamos o comitê SUAS COVID que foi formado a partir do ano passado e é composto por 15 entidades representativas da sociedade e também das entidades, instituições, universidades como um todo. Além da apresentação do comitê SUAS COVID, também apresentamos a nossa frente parlamentar em defesa do SUAS, composta por vários parlamentares aqui da Sangléia e elencamos a necessidade do financiamento em tempos de pandemia garantir o eu diria mais decente e justo para o público da assistência social, uma vez que no período da pandemia aumentou as solicitações juntas ao CRAS de benefícios eventuais, aumentou a fila dos desempregados, da diminuição da renda e isso bate no município. O secretário nos informou que estão tratando disso junto ao governador, também reiteramos a necessidade de garantir uma gestão maior do ponto de vista da relação com os municípios, uma gestão por parte da SDS que dê conta da formação, da qualificação técnica, dos projetos também voltados à garantia de recursos. E nesse sentido nós reivindicamos que as diretorias da assistência precisam ter equipe completa, equipe em condições de dar esse suporte aos municípios. também falamos do observatório social, o qual recebemos o apoio da SDS para a implementação do observatório na LESC, conforme decisão já da mesa diretora e do nosso presidente e da bancada feminina. Ainda assim, recebemos a informação de que o secretário está tratando com o secretário de Estado da Saúde a vacinação dos trabalhadores do suas com prioridade e, além de todos esses temas, nós também levantamos a necessidade de uma participação efetiva do ponto de vista da SDS na Conferência Nacional da Assistência Social que será realizada este ano e de uma relação muito próxima com o comitê e com a Frente Parlamentar. Esse é o primeiro registro que eu gostaria de fazer em relação aos suas, já que é o governo a Frente Parlamentar e temos uma expectativa de que os suas em Santa Catarina se consolide e se fortaleça uma política nova ainda e que precisa também do olhar e do compromisso tanto da SDS como também do governo do Estado. Ouvimos afirmações na linha de compromisso com tudo que apontamos e compartilhamento também dessas preocupações e é claro que nós vamos continuar acompanhando e cobrando para que efetivamente os suas se consolide em Santa Catarina dentro de todas as normativas e orientações já históricas construídas ao longo dos fóruns, conselhos e também ao longo da história das conferências. Bom, a segunda audiência que realizamos no dia de ontem dividindo o meu tempo aqui entre as duas matérias foi com relação à cultura. Nós tivemos uma audiência com a presidenta da Fundação Catarinense de Cultura. eu acredito que vários deputados têm sido demandados sobre a questão da renda para esse setor já que é um setor que nós não temos perspectiva de volta tão cedo porque é um setor que acumula muitas perdas e que vive de uma das condições que nesse momento os prejudica que é justamente a aglomeração os espetáculos as atividades por mais que os trabalhadores da cultura se reinventaram e estão numa condição de muitas apresentações virtuais mas a gente sabe o limite que isso tem. Então a primeira questão que eu abordei com a presidenta é que nos causa perplexidade e no ano passado esta Assembleia Legislativa viabilizou dois milhões de reais recursos do orçamento da LESC para colocar em prática o primeiro edital hashtag SC cultura em sua casa ou seja um recurso e a Assembleia colocou dois milhões o governo do estado dois milhões portanto nós tínhamos quatro milhões para viabilizar projetos virtuais na área da cultura para nossa surpresa sobrou dois vírgula quatro milhões na conta do estado e esses dois vírgula quatro milhões que estão lá parados podem significar a sobrevivência de muitos trabalhadores da cultura então eu disse inclusive para a presidenta eu esperava que em janeiro nós tivéssemos já a segunda edição deste edital tendo que já temos expertise já fizemos o primeiro tem o recurso na conta e na outra ponta nós temos o setor cultural respirando com equipamentos basicamente isso então nós ouvimos todas as justificativas da presidenta disse que está empenhada mas que tem algumas prestações de contas de alguns que receberam recursos quatro pessoas e que por isso impede de se colocar em prática a segunda edição isso é bastante preocupante penso que nós vamos precisar ter um diálogo mais próximo com o governo sobre isso dinheiro parado e os trabalhadores da cultura sem renda da mesma forma em relação a lei Aldir Blanc a lei Aldir Blanc é um recurso federal todos os estados e municípios receberam e em Santa Catarina nós temos na conta do estado porque não foi possível viabilizar pelos cadastros feitos nós temos ainda em torno de 24 milhões que estão disponíveis para Santa Catarina por conta da lei Aldir Blanc então veja bem no ano passado quando esse recurso que no total a fundação recebeu 44 milhões ficou 24 sem chegar no setor cultural houve uma mobilização da fundação e dos estados como um todo para que não fosse devolvido esse recurso à União porque o governo federal queria a devolução desse recurso nós conseguimos garantir que esse recurso ficasse na conta das prefeituras que não usaram 100% e na conta do estado agora o governo federal precisa autorizar os estados e municípios a usar esse montano vocês imaginem aqui deputados ter 24 milhões numa conta em Santa Catarina para o setor cultural e nós estamos dependendo da autorização da União inclusive eu hoje já estou protocolando um pedido para que os 16 deputados federais e 3 senadores possam fazer uma articulação junto com o que já está sendo feito nos demais estados e pelo amor de Deus liberar esse recurso para que ele chegue através dos projetos culturais para Santa Catarina o que é de Santa Catarina então tratamos da lei Aldir Blanc que tratamos do SC Cultura em Sua Casa tratamos também da necessidade de uma chamada pública unificada das empresas estatais catarinenses tanto a Casam como a Celeste que é SCGAS colocam recursos para projetos culturais nem sempre nós sabemos quais são os critérios técnicos e qual é de fato qual é qual é o critério utilizado para liberação a Celeste que nos últimos dois anos fez uma experiência positiva de chamada pública e deu mais transparência nós estamos pedindo que a fundação ordene esse movimento junto às demais empresas estatais para que se dê transparência e se tenha critérios técnicos ainda abordamos a lei do mecenato estamos pedindo implorando a regulamentação a assembleia já aprovou projeto de lei do governo do estado 75 milhões no entanto nós perguntamos o que está faltando para sair do papel como que se dá a inscrição dos projetos deputado Kennedy mais um minuto para que vossa excelência possa terminar ok obrigada inclusive citando aqui joanville deputado Kennedy que aguarda com muita expectativa a regulamentação da lei do mecenato porque tem muitas empresas inclusive que podem ajudar a financiar projetos culturais bem relevantes então tratamos da lei do mecenato e também tratamos dos festivais a necessidade de um programa para grandes eventos culturais no estado como é o caso do FAM do Floripa Jazz Festival também da Mostra de Cinema Infantil que todo ano tem que ficar com o Pires na mão em busca de recursos a última questão a ser tratada foi uma lei que existe em Minas Gerais que é a lei do ICMS do patrimônio cultural uma lei muito positiva inclusive está se constituindo como uma referência de incentivo para que os municípios também cuidem do patrimônio cultural é isso presidente muito obrigado muito obrigado deputada Luciane Carminati próximo orador inscrito é o deputado G.C. Lopes que tem o tempo de até 10 minutos para sua fala obrigado presidente vem trazer um tema que está na boca de todos os catarinenses todos os brasileiros que principalmente é a questão das vacinas eu tenho visto diversos deputados seja de nível estadual federal cobrando a questão das vacinas e tem que cobrar mesmo os deputados servem para isso para cobrar para fazer aquilo que o povo aquele que seu eleitor espera dele mas não posso deixar aqui de hoje de mencionar o grande trabalho do presidente frente a questão das vacinas não posso deixar de fazer jus a esse trabalho que ele vem fazendo com relação às vacinas aqui no Brasil lembrando que o Bolsonaro ele nunca foi contra vacinas nunca foi contra vacina ele nunca disse que não faria ou que não compraria sempre deixou claro o critério de avaliação da Anvisa e sempre ele na oportunidade fez as negociações tanto é que temos aí uma compra de 400 milhões de doses para até janeiro de 2022 e mais 178 milhões que estão em tratativas para março agora está previsto 20 milhões de doses e para abril mais 40 milhões de doses então se não está chegando tanto assim não é culpa do presidente que está comprando é culpa da produção que tem o seu tempo que o mundo inteiro querendo e esperando então está ali o Bolsonaro está fazendo a sua parte sempre frente a Anvisa ainda que ele só seja contra a obrigatoriedade da vacina e que não se deva sofrer sanções caso quem decida não tomar a vacina que é uma vacina emergencial que tem lá seus as suas peculiaridades de ter sido feita às pressas mas ninguém que está dizendo que não é para existir que não é para ter agora tem a questão da Pfizer também uma vacina onde uma empresa disse que não dá garantia de nada se acontecer alguma coisa errada mesmo assim o Congresso aprovou Bolsonaro por causa do o Congresso quer o povo quer vai comprar as vacinas da Pfizer já sinalizou positivamente parabenizar o governo federal nesse sentido pode passar a primeira imagem por favor então temos aí a primeira imagem que é da New York Times que é o rastreamento de vacinação do coronavírus pelo mundo então tem uma tabela lá o The New York Times que é um grande crítico ao governo Bolsonaro pode passar a próxima mensagem próxima imagem aí o Brasil é o segundo da América Latina que mais vacinou está ali tem gente que reclamando ainda mas estamos em segundo na América Latina pode passar a próxima imagem Brasil o primeiro do BRICS a América Latina só país pobre está aí Brasil à frente da Rússia da Índia da China e da África do Sul e lá eles não são chamados de negacionistas pode tirar a imagem sabe quem que são os genocidas são aquelas pessoas que lá no início da pandemia abraçaram a causa de que fique em casa até tu tiver com falta de ar fique em casa até tu está com muita febre até tu está morrendo aí tu procura os hospitais quantas pessoas morreram porque não procuraram ajuda antes e teve uma militância em favor desse tipo de medida mataram muita gente esses sim são os genocidas e sabe quem são os negacionistas são aqueles que que insistem em polarizar a medicação de tratamento precoce esses sim são negacionistas que negam o resultado na prática que vem acontecendo com relação ao tratamento precoce então eu quero parabenizar a prefeita de rancho queimado que tem utilizado e tem sido um sucesso lá na sua cidade e quem disse que não existe o tratamento precoce está muito enganado é uma ova que não existe tratamento precoce tratamento precoce existe sim é você tratar logo no início dos primeiros sintomas isso é tratamento precoce e ele existe sim e tem dado resultado em locais em lugares cidades que tem adotado essa medida pode passar o vídeo por favor mas graças a Deus Paulo Alceu em rancho queimado a gente desde o primeiro momento a gente aderiu o protocolo do tratamento precoce e é um pouquinho do que eu quero contar para vocês é dessa questão do nosso tratamento e que tem dado muito certo então deu certo o tratamento precoce em rancho queimado é Paulo Alceu deu certo primeiramente a gente precisa ter coragem e enfrentar porque muitos dizem falam que não tem a ciência não comprova mas a nossa ciência aqui do dia a dia comprova que dá certo e deu certo né Paulo Alceu hoje nós temos dois óbitos já atendemos atendemos mais de mil e setecentas pessoas é um município pequeno né com cinco mil habitantes então deu muito certo se nós tivemos apenas dois óbitos e esses óbitos ainda no primeiro momento é um senhor de quase 90 anos e ele foi hospitalizado e depois a gente soube que foi do covid não tínhamos ainda o tratamento precoce e a segunda morte ele se tratou com o nosso nel kit e depois de 25 dias ele foi para o hospital e ele também já era acamado e teve um problema pulmonar então por isso que o doutor taranto diz olha não foi do covid mas lá estava escrito que era do covid mas já tinha passado pelo tratamento também e aí Paulo eu lhe pergunto assim olha rancho queimado graças a deus não está utilizando esses leitos de UTI mas a gente está fazendo o nosso papel de casa nós estamos fazendo um tratamento que é preventivo o tratamento precoce né então a gente está dando a possibilidade eu tenho uma curiosidade esse kit custou e custa quanto para a prefeitura Paulo Alceu hoje ainda a gente fez os levantamentos nós temos um ano né praticamente o que a gente usou é irrisório assim nem azitromicina ivermectina hoje não deu 50 mil reais 47 mil reais uma questão de polio vitamínico só no primeiro momento a gente fez uma campanha com a ivermectina nós disponibilizamos a ivermectina entregue nas residências daquelas pessoas que queriam e este um ano só em ivermectina nós gastamos apenas 18 mil reais isso é um valor mínimo né para uma população de mais de 5 mil habitantes hidroxicloroquina 8 mil reais azitromicina 14 e aí a questão dos poliovitamínicos zinco deu 2 mil reais então é um custo muito baixo sabe Paulo Alceu e que dá muito resultado esse 47 mil reais é um respirador nós estamos aqui atendendo toda uma população então eu assim me sinto feliz me sinto orgulhosa de ter a coragem de colocar o tratamento precoce junto com nosso nosso médico aqui que desde o primeiro momento o doutor Taranto trouxe essa possibilidade a gente acreditou as pessoas também acreditaram e fizeram uso desse tratamento e deu muito certo tente experimente fazer as coisas diferente do que é que é colocado na mídia muita gente então tá aí não querem comprovação científica tá aí a prática nós não estamos falando aqui de ah porque em outros locais também tiveram é uma percentual parecida mas é que aí teve tratamento sem UTI essa aqui é a vantagem não precisou de UTI todo mundo aí preocupado com UTI UTI tem que estar tem que estar preocupado porque não não temos certeza mas tá aqui uma cidade inteira tratando com medicamento muito mais barato do que UTI ah porque não tem comprovação científica e fuma maconha e usa anfetamina e tá preocupado porque não tem comprovação científica ah vamos parar com isso a bobagem que não quer ajudar não atrapalha e aí ficam aí os prefeitos e os o governador preocupado em fazer lockdown e aí uma medida tá aqui barata não mata ninguém que não faz mal pra ninguém e se tiver 10% de chance de ajudar alguém dê incentive tenho certeza que muitas pessoas morreram porque algum desgraçado falou pra eles que isso aqui fazia mal tenho certeza que a gente morreu por causa disso então tá aqui uma solução que deveria ser adotada pelo governo do estado tomar coragem não dar bola pra esses canalhas que ficam inventando coisas polarizando a situação dos medicamentos só por causa que foi o presidente que recomendou e vamos salvar vidas e não vamos gastar muito e vamos gastar muito menos do que ficar só pensando em UTIs 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 obrigado presidente obrigado deputado Gessé Lopes com a palavra inscrita para falar em breves comunicações deputada Paulinha que tem um tempo por até 10 minutos deputada pra sua fala pela ordem senhor presidente pela ordem deputado sargento Lima sargento Lima deputado sargento Lima liga o seu microfone por favor agora sim está registrado a sua presença deputado sargento Lima com a palavra deputada Paulinha por até 10 minutos senhor presidente nobres colegas primeiramente muito boa tarde a todas e todos eu quero trazer dois assuntos breves aqui na tribuna hoje senhor presidente o primeiro deles é que eu tenho sido procurada nesses últimos dias já por moradores da nossa linda e magnífica lagoa da Conceição preocupados com o desastre ambiental que se abateu sobre ela dias passados nessa enxurrada em que vivemos e que tivemos ali a ruptura de uma ete da Kazan e que tem patrocinado um dos mais tristes episódios da história da nossa ilha eu não estou no dia de hoje com o objetivo aqui senhor presidente de encontrar quem foi o mais ou o menos culpado não é isso isso já há órgãos que estão tratando do assunto eu vim levantar essa questão na tribuna para dividir com os colegas que nós fizemos um pedido de audiência pública onde nós convidamos a participação do IMA da Florã da própria Kazan para que nós possamos de fato encontrar alternativas claras de recuperação da nossa Lagoa da Conceição no menor prazo possível nós estamos perdendo a vida daquela comunidade e nós precisamos ter uma resposta não apenas enquanto governo do estado mas em parceria com o município para que a gente possa conter esse dano ambiental tão terrível que a Lagoa sofreu eu já entrei em contato com a Kazan e quero agradecer a Presidente Roberta que se colocou imediatamente à nossa disposição ela tem tentado construir um plano de recuperação mas do meu ponto de vista ainda muito modesto frente à dificuldade que a gente vive hoje naquela comunidade e e a natureza ela depende exclusivamente da nossa voz para se fazer ouvir para se fazer sentir é por isso que eu me coloco aqui nessa condição hoje de representante também das causas da natureza das causas de sustentabilidade porque enxergo a minha vida exatamente como a dos moradores da comunidade da Lagoa da Conceição eu venho aqui deixar o convite para que vossas excelências tão logo a comissão de turismo meio ambiente marque a audiência possam também se fazer presentes para que a gente juntos se encontre alternativas mais do que reclamar ou cobrar resultados que sim também é o nosso papel eu quero muito me dedicar a construir com os órgãos ambientais competentes uma solução para a recuperação da Lagoa porque a gente sabe que existem tecnologias capazes de prover o resgate daquele ambiente esse é um ponto que eu queria trazer e mais uma vez aqui eu quero agradecer a presidente Roberta e a equipe que se colocou à disposição também para dar celeridade a esses trâmites que já vem acontecendo eu quero também aqui fazer uma manifestação de agradecimento primeiro ao governador Moisés ao secretário André e um voto de felicitações a todos os prefeitos que participaram da reunião hoje pela manhã que iniciou às 10 terminou mais de uma hora da tarde representados nós estávamos senhor presidente pela digníssima presença do presidente da Alesc Mauro de Nadal o Zé Milton que é o nosso líder o deputado Sareta se fez presente também e eu pude acompanhar boa parte desse encontro eu penso de fato que o estado amadurece quando se põe a discutir com todas as forças estratégicas de comando do estado as ações que devemos empreender daqui por diante nós estamos no segundo ano pandêmico com uma variante que todos sabem muito mais impactante para a vida das pessoas muito mais danosa inclusive alcançando pessoas que não tinham nenhuma comorbidade quero aqui destacar e enaltecer o esforço financeiro que a secretaria do estado e o governo do estado tem promovido no sentido de amparar as despesas necessárias para a equipação de novos leitos e para a preparação da recepção do paciente que chega em última análise já necessitando do auxílio extremo para a recuperação da sua saúde mas nós não podemos aqui mais acreditar que é um lockdown em definitivo que vai salvar vidas a gente precisa senhor presidente no meu ponto de vista lançar mão de restrições sim restrições firmes principalmente no que concerne a aglomeração de pessoas mas fechar o comércio mesmo no sábado e no domingo ou apenas no sábado e no domingo no meu ponto de vista pune apenas o micro empreendedor individual eu defendo restrições eu defendo que não se façam mais nenhum tipo de reunião privada ou pública que resulte em aglomeração de pessoas que a gente construa a consciência da sociedade que não é hora de comemorar aniversários festas de casamento enfim seja quais forem os momentos que nos permitiriam nos reunir mesmo nos ambientes familiares esse não é o momento essa é a questão mas nós temos deputado Berlanda que ter um olhar especial a microeconomia catarinense que é a mais prejudicada quando decisões de lockdown ou de fechamento temporário que seja acontecem no meu ponto de vista eu penso que sim nós temos que ampliar o horário dos serviços pensar que as casas lotéricas por exemplo no sábado são um instrumento dos mais pobres receber o seu bolso a família pensar que nós temos que modular a mão do poder executivo para ter uma fiscalização mais firme não há dúvida mas para atividades ou para momentos de aglomeração fora isso os cuidados naturais que todos conhecemos o uso de máscara o uso de álcool gel a postura de reserva mas nós não podemos também mais passar por esse episódio de condenar os setores econômicos produtivos desse estado não se trata aqui de fazer uma defesa da economia em detrimento da saúde não e eu quero deixar claro o meu ponto de vista nada substitui a defesa da vida ela vem em primeiro lugar mas em nome dela em nome da preservação da vida nós não podemos tomar medidas apenas para mostrar para as pessoas que estamos fazendo algo não nós temos que tomar medidas assertivas para a proteção da vida mas que realmente funcionem possam trazer algum resultado nesse sentido e eu vejo o governo do estado senhor presidente muito amadurecido nós o que sabíamos nós há pouco tempo atrás no Brasil e no mundo sobre essa doença o quanto nós temos de certeza muito pouco ainda essa que é a grande verdade mas eu eu faço eu enalteço a iniciativa tomada pelo governo nesse sentido porque a reunião hoje foi uma reunião muito valorosa participação também do secretário Heron tinha esquecido de mencionar a sua presença e o Alisson que é o nosso procurador-geral eu vi um rico debate de pessoas de homens públicos realmente contribuindo para que a gente encontre uma solução e eu compartilho isso com os deputados aqui que tem inclusive divergência conosco não se trata agora do que é indicação do Bolsonaro do governador Moisés da deputada Paulinha do prefeito Jean não não nós todos temos que tomar medidas assertivas e conjuntas para proteger a sociedade catarinense mas naturalmente entendendo que nós somos um país de terceiro mundo que precisa também manter a oportunidade de as pessoas adquirirem um sustento nos seus lares o país não vai ter fôlego para muito mais tempo de auxílio emergencial não é esse o único caminho que nós devemos percorrer então eu eu só quero dizer que foi realmente uma reunião muito produtiva e que eu aguardo aí nesses próximos momentos a construção do decreto que vai nos estabelecer limitações mas vai também em meu ver respeitar essas nuances todas que precisam ser enxergadas pela ordem senhor presidente deputada Paulinha parabéns pelo assunto eu acabo de receber aqui uma ligação do ex-presidente da FCDL Roque Pelissaro júnior esse decreto que será estabelecido agora na tarde de hoje provavelmente consta lá que o comerciante ele terá que abonar a falta dos colaboradores no varejo catarinense dos dois sábados passados e também do sábado que vem eu pediria mais dois minutos para encerrar fosse entendido de outra forma que essas faltas dos colaboradores dos dois últimos sábados e nos futuros sábados que me consta que sábado que vem agora também não será trabalhado que seja de poder do comerciante do varejista do estabelecimento que está fechado poder compensar isso no futuro esse é um pedido que eu faço como também vice-presidente da CDL lá na minha cidade de Curitibanos e parabéns pelo assunto eu acho que lotéricas supermercados também contaminam então eu acho que ou abre e deixa todo mundo trabalhar ou simplesmente fecha e faz o que tem que ser feito o comércio todo no trabalho obrigado parabéns obrigada obrigada meu amigo eu vou lhe dizer o que eu acredito sinceramente como cidadã eu não acredito que a contaminação em massa ele ocorre na visita a um comércio pequeno que recebe uma pessoa por vez eu não acredito que é aí o dissemínio da doença em larga escala obrigada senhor presidente deputada obrigado deputada paulinha deputada paulinha pela ordem pela ordem deputada ada faraco de luca desculpa ada não tinha te visto mas essa parte que compete a CLT não será de competência das pessoas né nem da assembleia a questão da CLT na verdade é mais um acordo que precisa ser firmado entre trabalhadores e empregadores mas que o governo pode auxiliar nessa condução nesse sentido acho que tem sentido o pedido do deputado berlanda obrigado deputada paulinha eu passo a presidência deputado berlanda para fazer uso da palavra deputado quenio de luz por 10 minutos deputado eu vou senhores deputados deputadas público que está aqui presente os que estão nos assistidos pelas redes sociais os colegas de imprensa eu vou aproveitar a esteira dessa fala da deputada paulinha com relação a essa questão do lockdown concordo plenamente com vossa excelência deputado Gessé com essas questões eu fui medicado pelo meu médico com essas medicações peguei covid e não tive nenhuma preocupação porque tinha feito tratamento já precoce minha esposa fez meu irmão não fez pegou da mamãe a minha irmã fez quando veio de São Paulo e talvez quiçá ela só conseguiu sobreviver porque ela ficou já quase uma semana no oxigênio por conta desse tratamento ou seja eu deputado Bruno só não passei eu só não tive ainda o tratamento do ozônio por uma opção o restante a gente a gente toma é claro que a gente fala isso daqui com o maior respeito do tratamento que é o ozônio eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre lockdown na reunião que a deputada paulinha falou agora com prefeitos governo e as entidades o prefeito de cristiúma fez uma afirmação prefeito clésio salvar o seguinte que ele pediu para que fosse levantado quantos carros passam por hora em uma determinada rua a partir das câmeras de monitoramento e num dia normal passaram cento e poucos carros no dia que teve lockdown passaram seiscentos carros para que que é o lockdown então é para passear é para ir fazer visita é para aproveitar o dia de não trabalho eu quero só fazer uma afirmação aqui aliás uma afirmação não quero fazer uma proposta eu estou vendo aí o tribunal de contas do estado estou vendo o ministério público de santa catarina e tantas outras entidades e prefeituras eu queria fazer uma proposta todas as entidades públicas que pedem o lockdown como agora teve todas essas entidades públicas que pediram um lockdown de 14 dias eu queria fazer uma proposta seguinte a entidade pública que pede o lockdown seja descontado na totalidade dos dias o salário de todos os funcionários daquele daquele órgão por exemplo o ministério público de santa catarina pediu lockdown de 14 dias então todos do ministério público terão desconto no seu salário de 14 dias tribunal de contas do estado pediu lockdown por 14 dias todos os funcionários do tribunal de contas do estado terão descontado os 14 dias porque não é justo agora aqui eu estava vendo agora aqui empresário empresário preocupado como é que vai fazer com relação ao empregado que não foi trabalhar no sábado não vai nesse sábado aí o empregado agora que não foi trabalhar porque o governo não deixou está com um problema sério porque o patrão quer descontar dele das férias mas agora o poder público diz não não pode descontar porque ele não pode trabalhar mas pelo amor de Deus que coisa é essa então como é que vai pagar essa conta então por exemplo o governo do estado decretou o fechamento de tudo no sábado e domingo do comércio então todos os funcionários do governo do estado inclusive o governador não vai fazer foto nenhuma que ele recebe bem como aposentado e como governador mas desconta aquele dia do salário dele sabe por que sabe o que que eu estou fazendo isso aí está muito fácil entidades públicas pedirem o lockdown por que porque o lockdown tendo ou não tendo deputado nazareno o dinheiro entra a mesma coisa aí ficam aqui os que são contra o lockdown pedindo pelo amor de Deus para deixar o comércio funcionar cara tu já entrou em algum comércio já entrou em algum comércio que não mediram a tua temperatura já entrou em algum comércio que deixaram tu entrar sem máscara não tem como agora até nos supermercados estão agora só podendo entrar Roger uma pessoa por família qual é o tipo de infecção vai ter isso do vírus o que que está atendo está atendo o seguinte que as coisas que estão funcionando academia igreja comércio transporte público todos os lugares nós aqui para entrarmos aqui temos que medir a pressão ali temos que andar de máscara aqui dentro ou seja as coisas estão funcionando dentro de uma normalidade o problema que nós chegamos ao caos foram as baladas do feriado de carnaval foram as festas tem festa o deputado nazareno pegaram uma festa com quase 200 idosos dançando quase 200 idosos aqui talvez esteja em Joinville em Jaraguá dos idosos dançando aí depois o problema é o comércio o problema é a igreja o problema é a academia então assim todo o poder público que defende e determina o lockdown deveriam de descontar o salário daquele órgão os dias de lockdown topa ministério público topa tribunal de contas topa tribunal de justiça topa governo do estado topa assembleia legislativa vamos lá eu topo eu topo porque é assim que tem que ser feito tem que ser feito porque botar só na conta do privado não dá não dá e outra coisa aqui se o prefeito da sua cidade determinar o fechamento entenda para que que existe o fechamento o fechamento existe para preparar leitos foi o que o João Rodrigues fez lá em Chapecó fechou 15 dias e nesses 15 dias fez com que o centro eventos lá de Chapecó deputado Nazareno ficasse um hospital de campanha tem lá setenta e poucos leitos lá parabéns João Rodrigues é isso fechamento serve para isso agora o que que eu estou vendo estou vendo prefeitos mandando fechar e de bracinho cruzado esperando vir do governo federal do governo estadual alguma coisa não prefeito não avisaram para você que se fechar é para você trabalhar não é não é para preparar leito é para preparar as coisas não é para fechar por isso você que na sua cidade o teu prefeito fechou tudo perceba no final cobre dele no final os leitos e ele não pode colocar a culpa no governo federal e no governo estadual porque o governo federal e o governo estadual não mandou fechar quem mandou fechar foi o prefeito e se foi o prefeito que manda fechar cobra dele leitos porque o fechamento é para isso para preparar a estrutura para depois atender a população errou fez o governo lá atrás no dia 17 de março do ano passado que agora vão fazer um ano no dia 17 de março do ano passado errou porque fecharam de uma hora para outra sem ninguém esperar quando chegou o final do lockdown não tinha um leito preparado agora parabéns governo reconheceu o erro e agora está entendendo essas questões então a minha vinda hoje aqui sobre esse lockdown é só para falar isso ministério público tribunal de contas tribunal de justiça quem mais defensoria pública governo do estado prefeituras fecã que tal fecã todos os municípios que mandaram fechar descontado prefeitos vereadores os funcionários todos desconta desconta os dias parados essa tem que ser a regra porque o que nós estamos vendo só alguém pagando a conta e o funcionário público por conta que os seus líderes estão lá pedindo lockdown mas ficam em casa e recebem a mesma coisa nós precisamos mudar isso eu não sei quem é que está pedindo a parte deputada luciane é possível ainda deputada luciane por favor eu quero fazer uma menção aqui ao lockdown de chapecó já que foi mencionado deputado kennedy eu não quero fazer um debate político sobre isso porque eu acho que a gente está ainda com o coração muito dolorido eu que estou em chapecó todo dia recebendo informações pedidos de leito mas eu quero trazer uma informação bem importante 18 de fevereiro em chapecó 2.779 casos 4 de março em chapecó 5.555 casos e aí continuou 9 de março 3.488 e hoje nós voltamos a ter o número de contágio de 18 de fevereiro 2.702 então aqui as atividades que foram fechadas a preparação de novos leitos e a redução do contágio aconteceu de 5.555 para 2.779 só quero trazer o exemplo de chapecó obrigada mais um minuto senhor presidente para que eu possa encerrar mais dois minutos obrigado senhor presidente deputada Luciana Carminati é muito interessante essa sua manifestação é só comprova que o lockdown tem uma um dos pontos do lockdown é para preparar a estrutura que foi preparado óbvio que quanto menos pessoas saindo a transmissão é menor mas o que a gente coloca aqui a minha vinda aqui é o seguinte quem propor fechamento se for órgão público que desconte o salário porque não é justo o trabalhador receber desconto o trabalhador ter complicação agora com o patrão porque o patrão está querendo descontar das férias ele está dizendo não mas eu estou pronto para trabalhar mas não deixaram e agora toda essa confusão vai arrebentar sempre no menos favorecido e no mais fraco o que eu estou propondo aqui é o seguinte todos esses órgãos que estão propondo o lockdown geral vamos descontar os dias de lockdown do salário não só dos dos cabeça de todos todo órgão entendeu de cabo a rabo para que para que também seja pago e sentido na pele o que é ficar x dias sem trabalhar e depois chegar a conta na porta e não ter como pagar essa é a minha proposta obrigado senhor presidente inclusive da assembleia deputado Kennedy sabe o que que sabe o que que é essencial IPVA IPTU e ICBM obrigado obrigado deputado Kennedy horário destinado aos partidos políticos primeiro partido bloco PDT PSDB republicanos deputado Vicente Carropreso por sete minutos deputado Vicente bloco PP PSB por sete minutos e trinta segundos alguém fará o uso da palavra PSB PP presidente você dê para o deputado Bruno esse horário ok obrigado deputado Nazareno deputado Bruno Souza por sete minutos e trinta segundos boa tarde senhoras e senhores acredito que existe o modo fácil de fazer as coisas o modo difícil de fazer as coisas e o modo brasileiro de fazer as coisas é impressionante como nós às vezes temos dificuldades em perceber algumas distorções ontem o Ministério Público e o Judiciário do Rio Grande do Sul criaram um vale alimentação um vale um auxílio saúde no valor de 3.500 reais um auxílio saúde no valor de 3.500 reais um estado que está quebrado quebrado criou isso isso mostra uma distorção que está ficando muito claro nessa crise nós temos um lado da sociedade que sofre as consequências da coronacrise e um lado da sociedade que é imune um tipo de brasileiro que sente a crise e o outro que não participa da crise é impressionante e aí nos faz eu fico me perguntando quem serve a quem foi o brasileiro é o estado que nasceu para servir ao brasileiro ou é o brasileiro que nasceu para servir ao estado tentarão dizer que não que é o estado que nasceu para servir ao brasileiro mas não é o brasileiro que nasceu para servir ao estado quer ver em janeiro agora nós tivemos uma arrecadação recorde Santa Catarina nunca arrecadou tanto dinheiro em um janeiro 3 bilhões de reais é muito dinheiro entretanto ao mesmo tempo que Santa Catarina arrecadou 3 bilhões de reais no ano passado inteiro nós tivemos só 54 milhões destinados a linhas de crédito para os pequenos empreendedores que estavam sofrendo as consequências da crise 3 bilhões em um janeiro 54 milhões um ano inteiro em linha de crédito está servindo a população ao mesmo tempo que temos 3 bilhões de reais em arrecadação às vezes nos falta leitos para atender a população ao mesmo tempo que arrecadamos 3 bilhões de reais em um janeiro nós não temos isenção de impostos não temos reduções de impostos nada disso na verdade a própria soma o próprio enunciado disto arrecadar 3 bilhões arrecadação recorde recorde isso é um é uma cintia até é uma ofensa nós pensarmos que estamos arrecadando tanto tirando tanto dinheiro do bolso do catarinense no momento em que ele está em crise a notícia devia ser outra nós estamos a notícia deveria ser o estado está cortando impostos o estado está reduzindo impostos e não tendo recordes de arrecadação é curioso porque realmente enquanto o estado bate recordes de arrecadação 3 bilhões de reais nós temos do outro lado órgãos públicos propondo lockdown fechamento total me parece sim justo que cada órgão desse faça também a sua parte então não seja imune a tudo que está acontecendo possa sim fazer um compromisso de abrir mão de parte da sua receita falei isso ontem propus isso ontem nas minhas redes sociais de que o tribunal de contas do estado que estava pedindo lockdown o que aliás na minha opinião não é nem função do tribunal de contas ele estava pedindo esse lockdown que ele pudesse então ser solidário mostrar que realmente a sua preocupação é com a saúde e se for assim então mostre que ele está disposto a colocar a pele em risco está disposto a compartilhar também da crise com o catarinense está disposto a abrir mão do seu salário no período em que sim nós estivermos fechado porque é muito fácil nós termos um lado da sociedade que sente os efeitos de uma crise e um outro lado da sociedade que é imune a essa crise nós somos uma só nação somos só um povo ou não ou somos dois tipos distintos de brasileiros um brasileiro que serve a outro brasileiro um brasileiro que serve e o outro que se serve que tipo de país somos nós nós temos sim que repensar isso e talvez justamente essa crise é um bom momento para nós entendermos isso tudo porque muitas vezes eu tenho a impressão que certas pessoas no nosso estamento burocrático entre os nossos gestores públicos acreditam que a função do crescimento econômico é a prosperidade do Estado e não a função do crescimento econômico é a prosperidade do indivíduo e não do Estado mas ao que mostra essa arrecadação recorde que nós estamos tendo é o contrário é que a função do crescimento econômico é o bem-estar do Estado e não o bem-estar do indivíduo está tudo de cabeça para baixo aqui está tudo invertido nós temos ao mesmo tempo em que o Estado arrecada como nunca nós temos as pessoas passando necessidade na ponta se nós quisermos hoje aumentar as linhas de crédito para o Badesc e para o seu competente presidente e esforçado presidente nós não temos dinheiro arrecadamos 3 bilhões de reais e não temos dinheiro para uma linha de crédito para quem está fechando as portas na rua quem serve a quem quem serve a quem arrecadamos como nunca e às vezes não temos dinheiro para fazer ações emergenciais agora aqui na região da grande Florianópolis nós temos uma iniciativa fantástica surgindo que é um centro de triagem que quer evitar que as pessoas precisem de UTI esse centro vai custar em média mais ou menos 10 milhões de reais para ficar 3 meses em operação a iniciativa tem só 3 está faltando 7 7 está faltando 7 milhões de reais o estado arrecada 3 bilhões de reais e nós não temos 7 milhões para dar para uma iniciativa dessa que pode evitar que 80% dos pacientes cheguem até UTI nós não temos arrecadamos 3 bilhões de reais em um único mês e não conseguimos reservar 7 milhões de reais para um centro de triagem quem serve a quem o crescimento econômico é para quem o bem-estar do brasileiro é procurado para quem o estado está buscando o bem-estar econômico do indivíduo ou o seu próprio bem-estar nós temos que repensar isso o Brasil há 40 anos não cresce na última década nós não crescemos a nossa renda per capita pelo contrário ela vai começar a diminuir o Brasil vai empobrecer que essa crise seja um bom momento para que nós possamos repensar algumas coisas e pensar novamente quem serve a quem ou está tudo de cabeça para baixo e nós vamos aceitar isso mesmo nós temos um estado que arrecada demais que não sofre as consequências de uma crise e do outro lado uma iniciativa privada que fecha as portas pessoas que perdem emprego e indivíduos que perdem a renda quem serve a quem eu não estou vendo vantagem nesse estado nesse arcabouço institucional que nós temos eu não vejo vantagem quem serve a quem deputado Bruno próximo próximo horário deputada é doutor Vicente Caropreso já retornou doutor Vicente Caropreso agora vamos para o bloco PSD PSC deputado Neudi Sareta fala por seis minutos em nome do Partido dos Trabalhadores deputado Neudi Sareta com a palavra por até seis minutos senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados estimados catarinenses que acompanham esta nossa sessão hoje de manhã fizemos mais uma reunião da nossa comissão de saúde aqui da Assembleia Legislativa e tivemos a alegria de contar com a presença do representante do Conselho Nacional de Secretários da Saúde doutor Leonardo Moura Vilela para debatermos esse momento e principalmente nas ações de enfrentamento à pandemia e com ênfase especial a questão da busca de uma vacina hoje a expectativa hoje a expectativa da vacina é muito grande mas infelizmente elas têm chegado em poucas quantidades estão demorados de fazer esses contratos o contrato da Pfizer desde agosto a Pfizer tem intencionado só agora estão sinalizando mas ainda não vimos ainda o documento efetivamente assinado dessa perspectiva então essa luta das vacinas prossegue e é muito importante inclusive que os estados sejam proativos que também pressionem que busquem que vão atrás de outras farmacêuticas para que nós possamos ter as vacinas necessárias embora como eu disse continue defendendo o ideal é que o governo federal as compre e possa repassar os estados mas num ritmo mais acelerado para a gente poder ter realmente a imunização da população brasileira infelizmente a a covid aqui em santa catarina mata em média uma pessoa a cada 18 minutos nessa primeira semana de março o estado apresentou a maior média semanal de óbitos já registrados durante a pandemia passamos de aí teve dias que já passamos de 100 óbitos assim como o Brasil e já se aproxima na casa dos 2 mil óbitos por dia então infelizmente vivemos um momento drástico essa última semana essa em média que na primeira semana de março como eu disse uma pessoa a cada 18 minutos faleceu o que corresponde na média 82 mortes por dia e isso representa um aumento de 64% e a relação a semana anterior e de 183% nos últimos dias há também os profissionais da área da saúde o Brasil perde um profissional de saúde a cada 19 horas para a covid isso também é a situação difícil lamentável esses dados estão indicando a morte também já no Brasil de 551 médicos e 646 enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem ou seja nesse caso uma morte a cada sete horas e meia então são dados apavorantes que estão aí colocados e que exigem realmente ações efetivas nessa luta importante também a questão dos insumos a questão do oxigênio uma alta demanda de oxigênio nos hospitais de Santa Catarina o governo tem que ficar atento para ampliar de fato a disponibilidade do produto para as suas 14 unidades mas também auxiliar os demais hospitais na busca de ter estoque necessário do oxigênio que é tão importante e tão necessário para a vida das pessoas como já se tem dito com frequência os hospitais encontram-se em situação aí realmente de limite aqui mesmo na região da Grande Florianópolis hospitais fechando a emergência o hospital SOS Cardio de Florianópolis fechou-se de serviço de pronto atendimento para novos pacientes por causa da lotação lotação esgotada hospital de caridade restringindo atendimentos em função da lotação hospital Bahia Sul também inclusive estou citando aqui hospitais também da área da iniciativa privada ou seja nós estamos numa situação realmente calamitosa quase quatrocentas pessoas na fila por leito de UTI então isso é dramático nós temos que realmente tomar cuidado quero dizer também fazer uma referência aqui eu vi aí a questão de rancho queimado que bom que a prefeita fala que tem poucas mortes lá são três mortes em rancho queimado claro se a gente pegar municípios do mesmo tamanho por exemplo Morro Grande tem uma morte princesa tem duas mortes Galvão tem uma Celso Ramos tem duas é o menos inclusive do que ali então esta questão ela não existe infelizmente não temos ainda uma medicação que evita a questão da Covid nós temos é que trabalhar em medidas de prevenção que são importantes e fundamental e também na busca dessa vacina que é tão importante é claro que remédios que ajudam aí no combate a qualquer coisa a lombrigas etc tudo isso em algum momento receitado pelo médico também pode ser importante até para outras questões mas o centro da questão da pandemia é realmente nós tomarmos as medidas de prevenção que possam diminuir esse grande contágio que está havendo nesse momento e lutarmos efetivamente com força para termos o quanto antes possível as vacinas disponibilizadas porque aí sim nós teremos uma perspectiva de sair desse momento gravíssimo que nós vivemos obrigado deputado que falou em nome do Partido dos Trabalhadores o próximo horário dos partidos pertence ao MDB e novo por tempo de até 15 minutos deputado deputado Ada parece que queria falar o deputado Moacir Sopelso deputado Moacir Sopelso com a palavra não sei deputado Kennedy se tem alguém em nome do MDB para falar senão vou usar alguns minutos pode usar deputado aqui temos a deputada Ada que não está online e o senhor é o representante do MDB muito obrigado deputado Kennedy e eu ouvi aí deputado Kennedy todos os parlamentares vossa excelência deputado Bruno agora deputado Sareta né falando sobre a sobre a pandemia nos parece me parece assim e quero deixar que essa essa minha modesta opinião por aquilo que a gente escuta aquilo que a gente vê dentro do mundo né hoje todos os países o que cada um fez para poder diminuir o número de pessoas contaminadas existe uma política da saúde que ela que ela que ela é implementada e que ela pode trazer sucesso o que não e a nossa política a nossa política do Brasil ela não pode estar certa ela não pode estar certa se nós formos analisar todos os países países como por exemplo os Estados Unidos perderam eu estou perdendo menos gente do que nós então alguma coisa precisa ser feita aí quando eu vejo a tomada de posição de alguns poderes eu vejo que precisa fazer alguma coisa eu vi o deputado Sareta agora colocando alguns números alguns dados eu fui informado hoje deputado Kennedy de voz excelência está presidindo essa sessão fui informado hoje por um diretor de uma empresa de que o ano passado meados do ano passado quando nós tivemos muitos casos da doença se pedia que alguma indústria fosse fechada hoje essas indústrias estão com dificuldade de funcionários são algumas centenas de funcionários dentro dos conglomerados industriais que estão afastados por causa da doença começa a se preocupar que amanhã ou depois falte gente para o trabalho então nós temos que nós temos que criar uma política se falou da prefeitura de Chapecó num primeiro momento dizem o prefeito João Rodrigues abriu tudo aí veio se agravando cada vez mais o número de pessoas contaminadas aí fechou aí diminuíram os números então eu acho que nós não podemos ser nem extrema de um lado e nem extrema do outro o governo do estado precisa criar um modo por exemplo municípios que tiveram a perda de uma pessoa que não tem gente contaminada você dá um tratamento municípios que nós temos como vou falar aqui de concórdia nosso hospital está cheio não tem mais lugar tem gente esperando na fila né enxergar como aconteceu em Chapecó gente que foi transferida para outros estados e que voltaram dentro do pijama de pau né como que ficam essas famílias então nós não podemos estancar a economia num ponto de que ela venha prejudicar as pessoas o desenvolvimento o trabalho mas nós não podemos também deixar que essa doença maldita tome conta e não se tenha aonde tratar as pessoas a quantia contaminada é tanta que você não consegue oferecer oferecer oportunidade para o tratamento nessa semana aqui em concórdia nós precisamos de um médico a minha esposa Valentina precisou de um médico e eu vou citar isso nós evitamos de ir no hospital fizemos tudo para não ir no hospital fomos atendidos em casa esse mesmo médico hoje que tem um filho também médico o filho hoje está positivo para o covid-19 é dizer então são pessoas que vão se afastando e que vão fazer falta que vão fazer falta então a política que precisa ser feita ela precisa ser feita com algum critério o que que você pode deixar funcionar agora como disse o deputado Kennedy do prefeito de 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 Criciúma né deu um dado do do tráfego de veículos no dia normal e no dia que estava com com a cidade fechada o que que falta falta também consciência para essas pessoas se não precisar sair de casa para que sair de casa então fechar o estabelecimento pode ser uma coisa uma coisa necessária mas o mais necessário é fazer o seguinte eu vou para o meu trabalho e do meu trabalho eu vou para casa eu não preciso ir em outro lugar não preciso estar na rua se eu não preciso estar na rua eu vou estar em casa então essa consciência as pessoas as pessoas precisam ter se nós não fizermos isso nós não vamos evitar descer o país que vai ter o maior número de mortes devido do covid-19 e Santa Catarina nós estamos no caminho mais ou menos ou em alguns de alguns estados pior ainda então acho que deve sim haver esse entendimento entre os poderes constituídos entre as instituições que representam as indústrias os trabalhadores enfim a sociedade num todo e haver esse esse consentimento essa consciência de fazermos alguma coisa para que se possa diminuir o número de pessoas contaminadas para que se possa ter dentro dos hospitais além de operar ainda com com estruturas aumentar as nossas estruturas mas que se possa ter a condição de atender a pessoa quando ela precisa era isso o deputado Kennedy obrigado senhor deputado obrigado deputado Marcius Opels deputado quer fazer o uso do restante agora com a palavra deputado Felipe Estevam em nome do PSLPL pelo tempo de até 15 minutos deputado Felipe Estevam deputado Kennedy muito boa tarde boa tarde aos nobres deputados eu não tinha feito a minha inscrição mas aproveitaria aqui a breve comunicação para ou seja a palavra para reafirmar aquele pedido aos parlamentares que olhem com carinho está tramitando na comissão um projeto de lei que já tem uma carta aberta do Ministério Público da OAB de apoio a esse projeto de lei literalmente ele altera a lei da transparência e ela dá esse senso de responsabilidade obriga o município a fazer a divulgação hoje eu estava acompanhando a imprensa a nível nacional a nível estadual e não param as denúncias de fura fila agora novos municípios sendo investigados pelo Ministério Público porque há denúncias graves do tal fura fila de secretários que não eram do grupo ali de enfrentamento que tiveram essa vacinação então precisa ter esse senso de responsabilidade nos gestores tem milhares de catarinenses que são do grupo de risco que são idosos de 70 75 80 anos que estão contando as horas praticamente enclausurados dentro das suas casas aprisionados esperando ter esse conforto esse acaliento na alma dizer eu já estou vacinado já há mais chance para mim então estão aguardando e não param de ter as denúncias precisa ter de critério então está tramitando eu acho que vai ser um golaço da LESC junto à população catarinense dar essa parcela de cooperação de termos essa lei aprovada por nós e estar nas comissões peço aos presidentes das comissões que dê celeridade que olhe com carinho está toda uma sociedade que clama também por essa transparência nesse processo torno a dizer tem pessoas que vivem na teoria da conspiração e redução populacional então alguns até jornalistas mal intencionados não estou generalizando tem muita gente boa muita gente séria deram deram algumas matérias alguns jornais deram uma matéria dizendo a ditadura sanitária a ideia não é expor ninguém a ideia não é nenhuma exposição de dados pessoais de alguém mas precisa se eu por exemplo eu Felipe Estevão fui vacinado faço questão que esteja lá a prefeitura de Laguna pode botar lá num portal de transparência Felipe Estevão o CPF ele é é preservado o primeiro e último número foi vacinado no dia tal no lote tal que veio eu faço questão que meu nome se esteja lá se assim um dia chegar a minha vez então não é a ideia não é expor ninguém mas é dar transparência nesse processo nosso estado já foi referência em projetos de lei semelhante em outras ocasiões e pode mais uma vez ter esse protagonismo e outra é uma ferramenta para que você cidadão possa participar também fiscalizando observando olhando cuidando participando é momento de nós darmos as mãos ter uma grande tempestade estamos enfrentando mas a gente também pode dar a nossa parcela de cooperação e ajudar então nesse momento de enfrentamento de guerra contra o covid nós lutamos para ampliação de leitos de UTI para recursos federais possam chegar para que sejam bem investidos cuidamos e fiscalizamos para que sejam bem investidos nos hospitais de campanha nos tratamentos precoces conscientizando a população através das plataformas digitais nas nossas falas em plenário nas entrevistas conversando com os veículos midiáticos como bem agora apontou o deputado se você pode se abster de estar em aglomeração de proliferar o vírus te abstenha te cuida te guarda é momento que nós estamos em uma guerra uma guerra silenciosa uma guerra que não é a guerra comum que vimos nos filmes mas uma guerra contra esse maldito vírus então cada um buscando dar a sua parcela de cooperação nós venceremos mas já dizia Jesus casa dividida não subsiste temos que estar em unidade e peço unidade também no parlamento para que possamos trabalhar com celeridade nas comissões venha a plenário nós venhamos aprovar e venhamos deixar essa nossa marca também os municípios terão esse portal de transparência disponível em plataforma e via internet onde o cidadão de bem também pode fiscalizar pode estar acompanhando esse processo para que haja transparência seja lançada por terra de uma vez por todas essas denúncias de fura-fila que é desagradável e viemos marcar mais esse ponto junto à população prosseguimos firme e forte trabalhando com seriedade e responsabilidade para construir a Santa Catarina que a gente merece muito obrigado senhor presidente Obrigado deputado Felipe Estevam com o restante da palavra o tempo é por 10 minutos e 25 segundos deputado Márcios Machado direto da belíssima capital da Serra cidade de Lages Muito obrigado presidente em exercício deputado Kennedy Nunes cumprimento aos nobres colegas que se fazem presente no plenário e também quem está em home office aos servidores da casa e quem nos assiste nos canais respectivos senhor presidente nós temos aqui uma cidade vizinha a Lages na Serra Catarinense um hospital em Ponte Alta hospital que passou por uma reforma há pouco tempo nós temos 30 leitos que não estão sendo utilizados e faltava uma visita da vigilância chamada Visa e aí nós fizemos um trabalho com o secretário adjunto da saúde que é o Alexandre ele encaminhou o pessoal o pessoal foi lá fez o levantamento e foi solicitado algumas questões algumas questões uma delas é a contratação de um nutricionista outra de um profissional que é um médico enfermeiro só que o hospital não está funcionando em sua plenitude e o que que nós precisamos o hospital de retaguarda e aí eu peço para os técnicos por gentileza que coloquem para que a gente possa conhecer esse hospital as fotos por favor então eu conversei também eu vou conversando e vou explanando sobre o assunto aqui a gente pode observar olha só hospital bonito organizado limpo passou por uma reforma há pouco tempo está aí o hospital está parado só está utilizando aqueles casos emergenciais na prefeitura na cidade de Ponte Alta mas não está sendo utilizado para o combate a covid como hospital de retaguarda e me chamou muita atenção que a própria prefeitura organizou um centro de eventos um local de triagem a covid poxa vida mas tem um hospital e aí conversando agora com o secretário de estado André Mota sobre o assunto ele comentou o seguinte poxa vida como é que eles vão contratar os médicos o nutricionista se eles não estão funcionando em sua plenitude então pede para ele protocolar e justificar isso pode voltar para mim aqui por gentileza para ele justificar porque por exemplo quando vai lavar as roupas de cama onde é ele fez um convênio fez um contrato com uma empresa a esterilização dos equipamentos a mesma coisa então é uma burocracia é um travamento enquanto nós temos unidades em salões de igreja nós temos em centros de convivência de eventos então por que não abrir utilizar esses hospitais eu sugeri o hospital de Bocânia do Sul que está parado mas não tem a estrutura que o hospital de Ponte Alta tem que possibilita deputado Nilson Berlanda que também conhece bem a cidade mais de são 30 leitos 30 leitos então a gente pede que por favor agilizem o pessoal não sei o que está acontecendo sabe muito travamento de todo o procedimento agora nós precisamos sim aqui eu mando um abraço para o Rafael que é o diretor do hospital ele foi novamente na vigilância conversou com eles agora vai fazer todo o procedimento só agora pediram um projeto arquitetônico que o projeto tinha sido assinado em 2010 quando fizeram a reforma olha só um projeto arquitetônico da estrutura para poder apresentar quanto tempo vai demorar isso e as pessoas estão esperando a contaminação aumentou é mais nocivo é mais lesivo então as pessoas estão sendo prejudicadas por isso dessa minha fala presidente para que os técnicos tenham um pouco mais de consciência um pouco mais de adaptabilidade se adaptar dentro desse processo seja mais flexível porque não é possível o que está acontecendo são 30 leitos poxa vida eu já falei por exemplo aqui no hospital Teresa Ramos em Lages nós podemos ter mais 96 são 96 leitos que a gente pode utilizar para contribuir para salvar vidas uma vida é um sonho é um projeto é um propósito que ele veio para a terra para concluir para fazer as coisas mas de repente o pessoal está com medo de assinar os documentos poxa vida então faz um um grupo gestor ali e executem agilizem faça a coisa acontecer para que a gente possa contribuir ainda mais outra questão que me pedem sempre é por que o exército brasileiro não está fazendo a parte dele no sentido de colaborar com essa com essa guerra e fica o questionamento por que o exército não está contribuindo também eu não consigo entender ainda poxa eles têm médicos tem estrutura tem farmacêuticos poderiam estar abertos essas unidades para poder contribuir também aqui em Lages eles ajudaram com com equipamento de energia show de bola muito bom agora por que não contribuir com a estrutura humana que eles têm com a expertise que eles têm então é uma questão também que o exército pode contribuir e aqui fica minha indagação eu fiz uma uma proposição para que o exército Santa Catarina enfim do Brasil como um todo possa assumir esse papel de protagonista então senhor presidente essas minhas contribuições para que o hospital de ponte alta possa atender tem 30 leitos que vão contribuir para o combate à covid que o exército brasileiro também faça a sua parte para que a gente possa dar agilidade em todo esse procedimento uma parte por gentileza uma parte por gentileza deputado toda a honra eu quero eu quero parabenizar eu quero parabenizar o deputado Márcio Machado eu também convivo ali ao lado do município em Curitibanos e sei do problema ali de ponte alta do sul e também deputado Márcio ontem inclusive na conversa que tivemos com o secretário foi questionado a questão lá por exemplo Irani tem a mesma situação o município de Irani está com 48 leitos sem ser utilizado e me parece que quem fechou o hospital lá foi a vigilância sanitária então poxa se nós não utilizarmos a estrutura que nós temos já montada em Santa Catarina aí houve um vídeo aí de um um vereador lá de Palma Sola presidente Kennedy que também da mesma forma e foi alegado inclusive que o vereador era proprietário do hospital mas não interessa nesse momento se é proprietário ou não é a gente precisa realmente resolver o problema da população catarinense então se ativarmos todos os hospitais em Timbó eu recebi uma ligação aqui deputado Márcio um hospital totalmente remodelado novo reformado a Unimed está fechado não tem leito então com muito dinheiro no cofre guardado no governo do estado poderia se comprar dos respiradores e ativar esses hospitais agora se tiver irregularidade depois mais lá na frente a gente vai cuidar dessa situação agora o grande problema agora do momento é a população de Santa Catarina então definitivamente ativarmos esses hospitais para que ele possa atender a população nossa parabéns pelo assunto deputado Márcio obrigado deputado sei do seu apoio também em relação a isso e a gente vai agregar forças deputada Ada por gentileza uma parte deputado pode ser não queria lhe parabenizar porque esses dias num discurso que eu fiz uma live eu não me lembro entende também eu debati muito isso e se nós temos deficiências de pessoas seja em várias áreas de engenharia de medicina de odonto nós temos mas o exército tem isso entende ele também tem né fora os os soldados enfim e pode participar pode colaborar né eu falei isso aí não teve respaldo de ninguém eu fiquei com a bola murcha mas tudo bem então estou contigo nesse pedido aí e retrocedendo eu quero parabenizar o Felipe pela transparência tá Felipe parabéns mesmo até porque eu estou fazendo um trabalho para que mulheres do Brasil certo sobre vacinação e que se tivesse a transparência não precisava estar passando o trabalho que eu estou tá bom parabéns deputado Felipe obrigado era só obrigado deputada é muito importante não sei se o deputado Felipe quer uma parte também eu parabenizo pelo seu projeto deputado de fato é importante a transparência hoje mesmo recebi uma denúncia de que um servidor da prefeitura de Lages havia sido imunizado ele colocou nas redes sociais mas ele não faz parte do grupo de prioridade nesse momento ele não faz ele não trabalha na saúde então o que nós pedimos que enviasse a denúncia via ouvidoria para que eles pudessem ter também essa esse respaldo mas o seu projeto é de grande magnitude e conta com o meu apoio quero parabenizar de uma parte aqui parabenizar o deputado Márcio eu vejo um guerreiro técnico sempre de forma muito pontual fica aqui só meu registro de admiração e respeito conte comigo aí na sua pauta incondicionalmente estamos juntos muito obrigado bom presidente então muito obrigado pela oportunidade que a gente possa realmente trazer esses resultados deputado Nilson Berlander com celeridade com rapidez para que as pessoas realmente toda hora nós estamos falando de reunião ah mas reunião sim porque esse é o nosso papel a gente não pode parar eu não estou entendendo estão fechando agora o comércio que eu não vi culpa nenhuma no comércio tem que ter restrição sem nas festas porque agora pegou a juventude não pode prejudicar quem já está prejudicado e a questão também de mais recursos para que as empresas possam ter linhas de financiamento como o Pronamp que a gente possa ter uma linha aqui mais forte mais agressiva no sentido de recursos mesmo para nossos empreendedores em Santa Catarina obrigado presidente Kennedy Nunes obrigado deputado Marços Machado como o partido novo usou o tempo do partido do PP e do PSB porque não estava agora aqui então agora o partido novo vai ceder o tempo para que o líder do PP aliás o líder do governo deputado do PP possa fazer o tempo por até 7 minutos e 30 segundos deputado Zé Milton chefe obrigado deputado Kennedy a quem eu cumprimento em nome de todos os senhores deputados das senhoras deputadas deputado nós estamos aproveitando a passagem aqui primeiro cumprimentar também o deputado Márcio pela preocupação dele com relação ao aproveitamento de unidades hospitalares e realmente quem tem sido um grande aliado do governo e da sociedade catarinense tem sido os hospitais e hospitais comunitários como esse hospital da região de Lages ali se não me engano de Ponte Alta que está feito pela comunidade e sendo colocado à disposição assim como ele nós temos hoje 120 hospitais em Santa Catarina filantrópicos que tem sido grandes aliados aumentado o número de leitos clínicos e de UTIs no estado de Santa Catarina e merece aí o reconhecimento e obviamente que é um caminho para se ampliar talvez ali no Planalto o número de leitos de retaguarda se preciso for utilizando essas unidades hospitalares como já vem acontecendo em São Joaquim e em outros municípios ali próprio Lages mas hoje nessa para manter a nossa fala nessa questão do combate à pandemia nós participamos de uma reunião com o governador Carlos Moisés secretários de estado da administração da saúde da casa civil os prefeitos das principais das maiores cidades catarinenses de Joinville Chapecó Criciúma Lages enfim Blumenau e também todos os prefeitos presidentes e prefeitas das associações de municípios do estado de Santa Catarina uma reunião deputado Berlanda bastante participou também o presidente da LESC o Mauro de Nadal em que falou por todos os deputados uma reunião muito produtiva em que a interação e a participação dos prefeitos ao lado do governador e de outras autoridades também do Ministério da Saúde permitiu um debate uma avaliação do quadro atual tanto da pandemia quanto também das consequências na economia catarinense e uma reunião que se estendeu por quase duas horas e meia e tem-se observado com muita sensibilidade também houve a manifestação de setores produtivos de Santa Catarina pedindo para que se olhe também na questão econômica e ao mesmo tempo também de lideranças ligadas à saúde pedindo que sejam feitas novas avaliações desta forma de uma forma colegiada aberta democrática decidiu-se nesta reunião pela prorrogação do atual decreto nos mesmos termos das medidas sanitárias já estabelecidas contra o coronavírus prorrogando o decreto a partir de hoje até o próximo dia 19 portanto a próxima sexta-feira deputado Cobalchini aí houve também um endurecimento uma redução na proibição de bebidas alcoólicas em ambientes comerciais e públicos a partir das nove horas da noite todos os dias da semana praticamente funciona no final de semana apenas as atividades essenciais de alimentação de saúde de transporte durante o final de semana e durante a semana segue a partir das 11 horas da noite até 6 da manhã o fechamento total tipo paralisando todos os setores e segmentos da economia proibido também o trânsito de pessoas a não ser em atividades essenciais durante esses dias uma foi aprovado também uma campanha publicitária bastante forte e agressiva no sentido de despertar a conscientização da população para um compromisso com relação a tomar todos os cuidados necessários a função do decreto ela também tem uma grande atitude que é o de despertar a forma de consciência da sociedade na questão de responsabilidade social por isso vai ser feita uma campanha e obviamente que ao prorrogar o decreto também passam a mensagem para todos nós de preocupação de alerta com a questão do momento foram feitas diversas indicações para a abertura de novos leitos de UTI e também de leitos clínicos no estado e também de parceria entre a secretaria de estado de saúde e os hospitais no sentido de com isso fornecimento de medicamentos e equipamentos para que outros hospitais possam aumentar o número de atendimentos e também o número de leitos no estado de Santa Catarina então será feito dois esforços um no sentido de aumentar o distanciamento social melhorar o cuidado do cidadão proibir de maneira definitiva festas e eventos mesmo que particulares a partir das nove horas da noite todos os dias da semana e durante todo o horário nos finais de semana para que se tenha aí uma redução do contágio já venha ocorrendo uma certa estabilização nos últimos dias e a tendência de que nas próximas semanas é um nós temos que ter consciência aqui em Santa Catarina que o epicentro desta nova crise do coronavírus no Brasil está nos três estados do sul Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina e nós catarinenses temos que ter consciência disso de buscarmos uma equação em que nós possamos preservar a atividade econômica que já vem muitos setores principalmente setores da gastronomia de eventos vem acumulando um prejuízo enorme durante esse último ano e alguns segmentos também do comércio e ao mesmo tempo também termos todo o cuidado necessário na preservação da vida do catarinense para isso o estado segue fazendo investimentos em leitos de UTI em abertura de novos leitos clínicos também fechando cada vez mais o cerco para o distanciamento social e com isso buscando sem dúvida nenhuma uma maior participação da sociedade nesses próximos dias para que o estado não tenha que tomar uma medida mais dura e talvez com prejuízo principalmente para a nossa economia tivemos no dia de ontem a manifestação de mais de 100 instituições representativas do segmento produtivo de Santa Catarina pedindo para que não se tomasse o fechamento total da economia mais que ao mesmo tempo também haja um comprometimento do setor privado e da sociedade catarinense no sentido de nos unirmos no combate a esse inimigo comum Santa Catarina e o catarinense é preparado no enfrentamento de crises seja climáticas ou outras e nós com a nossa união todos na mesma direção nós haveremos de em breve vencermos essa pandemia preservando o maior número de vidas possíveis eu encerro isso o meu pronunciamento com um sentimento de pesar a todas as famílias que tem diariamente perdido pessoas para o coronavírus e com o pedido de que cada um de nós façamos a nossa parte nesta batalha obrigado deputado Zé Milton Schaefer que usou o horário do novo que trocou anteriormente essa presidência suspende a sessão até as 16 horas para o grande expediente está suspensa a sessão de que trocou de que trocou de que trocou de que trocou teatro Obrigado.